Olá, alunos de inglês! Bem-vindos a sua aula de inglês número 42, nível básico. Muito bem! Abre seu PowerPoint e vá direto para a aula número 2, onde você vai encontrar o uso do also, to e as well. Muito bem! Aí você vai falar assim, mas teacher, eu já lembro disso aí, eu acho que eu já vi isso antes. Sim, nós vimos a diferença do uso do to, also e either. Agora a gente acrescenta aqui o as well. Então vai ser para a gente relembrar o to e o also e aprender e ser apresentado ao as well. Então é uma matéria bem simples, é uma coisa que vocês já viram, então é só para recapitular e acrescentar mais uma palavrinha no vocabulário de vocês. Vamos começar! Então as três palavras significam também. Veja como utilizá-las. Então aqui está falando, em diálogos afirmativos, utilizamos o to no final das frases. Então quando a gente está concordando, eu também, nós também, eles também, isso também. Então a gente está concordando, a gente vai colocar o to e a gente usa ele em frases afirmativas lá no finalzinho da frase. Então, por exemplo, alguém comentou assim, I love to study English, né? Eu amo estudar inglês. A outra pessoa quer falar, eu amo estudar inglês também. I love to study English too. É claro que a pessoa também poderia dizer, eu também. E esse eu também seria o me too, tá? Então, além dela poder falar a frase inteira, ela pode apenas acrescentar também o me too, né? Seria eu também. Muito bem. Aí a outra frase está falando assim, I need vacation. Aí a pessoa fala, I need vacation too, né? Eu preciso de férias, eu preciso de férias também. Então, é a mesma coisa, poderia ser respondido com o me too, ok? Very good. E aqui está falando embaixo do also. Em situações que vamos complementar a informação, utilizamos o also. A palavra also é utilizada no começo ou no meio das frases. Então, aqui a gente não vai estar concordando, a gente vai estar incluindo alguma informação. Então, ah, isso também e também isso. Então, a gente está acrescentando alguma informação, a gente usa o also e a gente coloca no começo da frase ou no meio. Ele não vai vir no final nunca, ok? Muito bem. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é, I'd like to travel to Spain and also to Italy. Então, I'd é I would, né? É o I mais o would. Então, I'd like to travel to Spain and also to Italy. Então, eu gostaria de viajar para a Espanha e também para a Itália. Então, eu estou acrescentando a Itália. Quando eu falo também a Itália, eu uso also to Italy. A outra frase. She, she's my mom and also my best friend. Então, eu estou falando, ela é minha mãe e eu quero acrescentar mais uma coisa. Além de ser minha mãe, ela também é minha melhor amiga. Então, she's my mom and also my best friend. I work out at the gym and also at home. Então, eu estou falando, eu malho, né? Eu me exercito na academia e também em casa. Estou acrescentando mais um lugar onde eu me exercito, tá? Então, aqui eu não estou concordando. Eu estou acrescentando, ok? Muito bem. E aí, por último, a gente tem o as well que não tem muito o que falar dele. O as well é a mesma utilização do to, só que ele é falado pelos britânicos, né? Então, como vocês sabem, aqui nas nossas aulas a gente aprende o inglês voltado para o inglês americano. E essa é uma palavra que vem do inglês britânico. Então, quando eu consigo incluir alguma informação do inglês britânico para vocês, eu vou sempre incluir e essa é uma situação, tá? Mas o inglês que a gente fala, que a gente é voltado, é o inglês americano. Alright? Muito bem. Então, passando essa parte gramatical da aula, que é bem simples, né? Bem tranquila, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, anotem e me perguntem durante a aula. A gente já vai falar sobre o assunto aqui principal, que é o Thanksgiving, que é o próximo assunto, slide number three, onde nós temos um texto. Esse texto, ele é um pouquinho grande, né? Esse texto, ele tem dois slides, tá? Mas é um texto bem interessante falando como que surgiu o Thanksgiving. Então, essa é uma informação que, às vezes, nem os próprios americanos sabem. Então, vocês vão saber a história do Thanksgiving, como o Thanksgiving começou, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, obviamente, as palavras em vermelho, com a tradução em azul, nas duas páginas, né? E aí, no dia da aula, eu vou fazer perguntas sobre esse texto para vocês, tá? Como é um texto grande, eu não vou pedir para vocês traduzirem, mas eu vou pedir para que vocês também anotem se tiverem mais alguma dúvida, além dessas que estão aqui em vermelho, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida para entender esse texto, se vocês já conseguirem antecipar, é melhor, porque na aula a gente consegue deixar mais dinâmico, ok? Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Thanksgiving. Thanksgiving Day is a very important holiday in the United States. On this day, the Americans watch parades, decorate their houses, and unite the family for a big dinner. For most people in America, it is more important to be with the family on this day than during Christmas. Do you know where this holiday came from? Many years ago, in 1620, a group of brave Englishmen arrived in America. They were called pilgrims. It was a tough, cold winter, and they didn't have enough food. Many people got very sick. When spring came, the pilgrims had to learn how to feed themselves. And for that, they counted with the help of the Native Americans, who taught them how to grow plants such as corn. Native Americans are the people who long lives in these lands, so they knew how to survive and grow food. Slide number 4. In the fall, the pilgrims gathered to have a big harvest. That means they had plenty of food to eat, and they decided to have a fancy dinner. The Native American neighbors were invited for the celebration as a way to say thank you for all their help during the hard times. The pilgrims were thankful that they settled in a new place and started a new life. Since then, Americans come together to celebrate things they are thankful for, such as family, food, shelter, and good health. Muito bem, então aqui tá falando, né, explicando como que começou o Thanksgiving, o que que é o Thanksgiving, como que os americanos reagem, né, como é importante pros americanos essa data, né, e que ela é, traduzindo pro português, Thanksgiving é ação de graças, né, então é um dia que os americanos usam pra agradecer por tudo de bom que aconteceu durante aquele ano, tá. Então eles costumam ter um jantar, um jantar bem parecido com o jantar que a gente tem de Natal aqui, com o Peru, né, com uma variedade de comida, família reunida, então é meio que um Natal antecipado pra eles. E aqui no slide number five, a gente vai ver um pouco do que que eles colocam, do que é tradicional eles terem na mesa numa noite de Thanksgiving, né. Então aqui tá falando, Thanksgiving Day, ou dia de ação de graças, é uma data comemorativa que é celebrada na última quinta-feira do mês de novembro todos os anos. É uma data muito importante, especialmente para americanos e canadenses. Veja o que faz parte da ceia de Thanksgiving. Muito bem, então uma curiosidade aqui do Thanksgiving, né, ele é todo ano comemorado na última quinta-feira do mês de novembro, e essa quinta-feira que precede a sexta-feira de Black Friday, né. Então nos Estados Unidos o pessoal comemora o Thanksgiving na quinta e, né, na sexta-feira tem a Black Friday. Bom, aqui são vários itens que eles têm, né, no jantar de Thanksgiving, mas eu coloquei aqui alguns dos principais, tá. Então num jantar de Thanksgiving não pode faltar o turkey, né, o peru. Aí eles têm esse molho de carne que se chama gravy, eles colocam em cima do peru, tá, eles comem esse molho, ou eles podem misturar com a maionese também. Com a maionese não, com o purê, do jeito que eles quiserem comer, mas ele é mais feito para comer com o peru também. Mashed potatoes é purê de batata para acompanhar. Green beans, né, que são vagens, né, a vagem é chamada de green bean. Então esses são os pratos principais, né. De sobremesa eles costumam ter pumpkin pie, que é a torta de abóbora. Essa época é uma época que tem muita abóbora nos Estados Unidos, então é a época da abóbora, é uma época que você vai em todos os lugares, tem alguma coisa especial com abóbora. Então um lugar que nunca vende bolo de abóbora nessa época vai ter bolo de abóbora. No Starbucks você vai lá, vai ter café com abóbora. Então todos os lugares você vai ver alguma coisa feita com abóbora nessa época, né, na época do outono americano. E lógico, né, a bebida, o vinho, né, para comemorar, então sempre utilizado também nas datas comemorativas, inclusive no Thanksgiving. Seguindo em frente, slide number 6, nós temos aqui um diálogo que também ocupa duas páginas, né, dois slides. Esse diálogo é uma família comemorando o Thanksgiving, tá. Na aula cada um vai ler uma frase, né, então independente da pessoa que for, porque aqui tem vários personagens, então não daria para dividir por personagens. Então um lê o primeiro, outro lê o segundo, outro lê o terceiro e assim por diante. Então eu vou ler em inglês e na aula vocês vão ler comigo, ok? Então vamos lá. Ok? Let's all say what we are thankful for. I'll go first. I'm thankful for our beautiful children and grandchildren for having us all together to celebrate this day as a family. Grandpa, your turn. Grandpa, your turn. Slide number 7. I'm also thankful for our family, for our health, our house, our dogs and for the food on this table. Amen. I'm thankful for my parents, for my children and my husband, for the roof above our heads and for being alive. I'm thankful for this family, for our lives and for the promotion I got at work this year. Congratulations. Thank you. I'm thankful for my friends. Aren't you thankful for us? Yes, for that too. I'm thankful for everything. Man of few words. Since we all said what we are thankful for, let's eat. So that's the way they do it. So, before dinner, everyone gets together. And before they start eating, they're grateful for what they had of good during that year. So, this is the tradition. So, normally, Thanksgiving acontece na quinta-feira, é um feriado, algumas pessoas acabam emendando, passando a Black Friday e também não indo trabalhar, enfim. No dia seguinte, costuma-se ter um café da manhã em família, né? Então, aqui a gente vai ver o que tradicionalmente um americano come no café da manhã. Então, a gente tem aqui, bacon and eggs, bagel, né? Então, bagel aí tem a descrição, porque não tem uma tradução para bagel. Então, bagel é uma rosquinha salgada. É o mesmo formato de uma rosca, só que ela é salgada. Bowl of cereal, donuts. Então, donuts tem bastante aqui no Brasil, né? Também todo mundo conhece. É a rosquinha, né? Que pode vir com recheio, tem uma cobertura, né? Bem bom. French toast. São as famosas rabanadas, né? Que a gente conhece, que a gente come bastante no Natal. Só que eles fazem com pão de forma. E, às vezes, acompanha com uma fruta, né? Também é uma coisa tradicional de um café especial americano. Granola bar, né? Se você quer comer pouco, vou comer só uma barrinha de cereal. Então, não é cereal bar, é granola bar. Oatmeal, é aveia. Pancakes. São panquecas. E, pancakes, quando você fala pancakes nos Estados Unidos, você está se referindo à panqueca do café da manhã, que é aquela panqueca doce. Eles não conhecem a panqueca que a gente come aqui no Brasil salgada. Se eles virem uma panqueca assim, eles vão considerar que seria um burrito, né? Que é aquele prato mexicano que é enrolado. Então, pra eles vai parecer um burrito. Salsicha é sausage, né? Aí nós temos smoothie, que é muito comum também. É como se fosse uma vitamina, né? Feita com frutas, né? Um suco mais grossinho, né? Então, normalmente, é feito com leite. Syrup é a calda. É uma calda que lembra um pouco o mel, né? É uma calda que usa pra você colocar por cima das panquecas e das waffles também, tá? Então, essa daí, a gente vai falar ali embaixo das waffles. Toast é torrada. E também, se a gente quiser brindar, a gente fala, Let's have a toast, né? Vamos fazer um brinde. Então, toast também seria brinde, ok? E waffle, né? Não é waffle, é waffle. É a mesma massa da panqueca, só que ela é feita numa máquina especial. Uma máquina especial de waffles. Então, ela é toda cheia de quadradinhos, assim. Vocês já devem ter visto em algum lugar. E, normalmente, vai ser redondinha. Então, é muito boa. Você coloca uma cobertura ali. Pode comer com fruta. É uma coisa bem tradicional também de um café da manhã americano. Vocês acharam diferente do nosso, né? Bem diferente do café da manhã brasileiro. Muito bem. E pra encerrar, nós temos dois verbos aqui. Verbo to thank, né? Já que a gente tá falando de thanksgiving. Então, aprender como fala o verbo agradecer, né? Seria to thank. Ele é um verbo regular. Então, no passado, ele fica thanked. E o outro verbo é o verbo understand, que é um verbo irregular. Então, no passado, ele vai ficar understood, tá? Então, temos dois exemplos aqui com a palavra thank. Example number one. You don't need to thank me. You don't need to thank me. Example number two. He thanked everyone who helped him. He thanked everyone who helped him. He thanked everyone who helped him. Understand. Entender. Passado. Understood. Example one. I don't understand what she says. I don't understand what she says. Example number two. You have to make sure he understood. understood. You have to make sure he understood. Alright? E... Depois, a gente só tem aí o vocabulário do vídeo, né? Que também é um jantar de Thanksgiving. Então, tem um videozinho ali também com uma família durante essa comemoração, né? Esse jantar especial. Ok, gente? Bom, essa é a matéria de hoje, né? Falando um pouco sobre essa tradicional festa americana. Não tem muita gramática, né? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida de gramática, anotem. A gente fala sobre isso na aula ao vivo, ok? Beijos! See ya!